Beleza mano, sextou e toda sexta-feira tem item grátis aqui no evento da Samsung Lembrando, deixa o like, se inscreva, ativa a sua notificação E compartilha pra todo mundo com a edição de aqui pra você tá ganhando o Robux de graça Esse é o link, esse daí é o mapa, beleza? Chegando aqui no mapa, a missão do dia 41, lembrando, faz as outras missões Aí só você trouxe aí pra jogar, isso vai ser bem, bem GG Tá aí, edite quatro diferentes performances, beleza? Aqui, já é o número 41, beleza? Você vai tá entrando nesse portal aqui, é edit aqui mesmo, se eu não me engano, beleza? E aqui tem meio que os palcos, beleza? Lá nos palcos, onde quando nós dançamos Você vem aqui e vai tá apertando aí Eu vou tá editando esse aqui também Lembrando que você pode só fazer uma pequena edição e é GG Um exemplo, você pegar um desse daqui, ó Aí, beleza? Não tá pegando... Ixi, eu não tenho... Ixi Tem que ser os que eu tenho, mano Então bora pegar esse aqui E beleza, coloquei ali, agora você sai aqui, ó, beleza? Tem mais, tem que ser diferente E olha lá, beleza, tá vendo? Já foi metade, agora você clica aí Vai pra outro aqui, mano, e edite aqui E beleza, mano, ó Você vem aqui, tá vendo esse aqui, ó Um de um, dois de dois, tem que ser um aqui, ó Que eu acho que eu não usei ainda, beleza? Esse aqui pode, colocou ali Você aperta pra sair, beleza? E aqui, mano, já posso tá pegando a mochila A mochila não, a caixa de som Ganhou o emblema, mano Bem de boa, bem GG Vem aqui agora, mano Você vai em avatar aqui Bora ver se o item já chegou aqui No nosso avatar, mano E já chegou aqui O item aqui, mano Ó, itemzão bonito Que pena que ele não é pras costas, mano Ele vai tá ficando no ombro, mano Se ele fosse pra tá ficando nas costas Ia tá ficando bem mais bonito Ele é este item aqui, ó Já tem até o próprio item lá no... No lobby, mano É o que eu falei, mano Se esse item fosse pra tá ficando nas costas Ia tá sendo bem mais bonito, beleza? Que aqui, ó Que é este item aqui, ó, mano Que é dia 10 O próximo item é igual, só dia 17 E esse aqui também é dia 17 Então vai ser Próxima semana vai tá sendo dois itens Então é isso aí Deixa o seu like Se inscreve Ativa a sua notificação Fiquem todos com Deus E fui!